Oi amiguinhos, bem vindos ao canal da Tia Flá e no vídeo de hoje mais uma disputa emocionante Tia Flá vs Produção com o jogo Unicórnio Surpresa, olha que lindo E parece ser um jogo muito divertido, Produção, dá oi para os amiguinhos de casa Produção Xiii, lá vem ele amiguinhos, cuidado com a Suqui Produção Não aprendeu a andar de patinete ainda, leva pra lá Suqui, ele não sabe ainda Suqui Dá oi para os amiguinhos de casa, vamos brincar Não, é uma disputa Produção, Unicórnio Surpresa E quem vencer vai ter um super prêmio Eba! Aqui na parte de trás da embalagem está escrito Em um dia especial do ano, unicórnios soltam gemas mágicas E os duendes da floresta correm para coletá-los Pegue a maior quantidade de gemas antes que o sol risonho se ponha Eu vou abrir e mostrar tudo para vocês Aí fica mais fácil de entender o jogo Que jogo mais fofo! Esse é o tabuleiro O nosso unicórnio, ele é muito lindo E as cartas? A gente vai embaralhar tudo, mas antes eu preciso explicar Tem número 3, número 2 e número 1 Se a gente pegar uma dessas cartas Precisa abaixar o unicórnio uma vez Para ele soltar uma gema As gemas são tipo essas pedras preciosas Coloridas ou sem cor Se pegar uma carta com o número 3 Abaixar o unicórnio 3 vezes E cair uma gema sem cor Precisamos colocar aqui em cima No sol risonho E são 7 gemas sem cor E quando completar as 7 aqui no tabuleiro O jogo acaba E o vencedor é quem estiver com mais gemas coloridas Se a gente pegar essa carta Que também tem número 3, número 2 e número 1 A gente pode pegar uma gema do outro jogador Ou uma, ou duas, ou três É a carta para você pegar já alguma gema colorida Aí você tem mais chances de ganhar Esse também é a mesma coisa Se conseguir essa carta A gente pega uma gema de algum outro jogador Seria qualquer jogador que estiver na brincadeira Mas como sou eu e a produção só Aí essas cartas teriam a mesma função Com uma gema Todo mundo começa com 3 cartas na mão E se eu pegar essa carta Eu posso trocar as minhas com a da produção Essa carta a gente troca todas as gemas um com o outro Eu tenho um pouco, produção tem um pouco Preciso da minha para ele e as dele para mim E se cair esse aqui Eu tenho o direito de trocar as minhas 3 cartas Porque as vezes eu tenho só carta com 1 E uma chance só para conseguir um cristal É muito pouco Aí o ideal seria 3 chances Então eu posso trocar todas as cartas Que ficarão embaralhadas nessa parte do tabuleiro A gente vira E depois as cartas usadas vêm para cá É bem facinho e divertido Nós vamos começar a jogar Aí vai ficar mais fácil de entender Vou embaralhar A Tia Flá nem sabe embaralhar as cartas, amiguinhos Pode embaralhar Nas instruções está falando também Se a gente abaixar o unicórnio E cair mais de uma gema A gente só pode pegar a primeira E coloca de volta as outras Abaixar assim Caiu Uma gema colorida Laranja Se a gente vai abaixar o unicórnio E não soltar nenhuma gema Aí Chacoalha o unicórnio E tenta mais uma vez Deixa eu devolver essa colorida Bem que eu já queria ficar com ela Bem que eu já queria ficar com ela, né amiguinhos Cartas embaralhadas Olha que fofura a parte de trás Três para a produção Eu não posso ver as cartas dele E três para a Tia Flá O monte fica aqui Caso pegue a carta que troque Produção pode começar Sempre precisamos estar com três cartas na mão Ele vai usar uma agora Aquele usar ele coloca aqui Virada para cima E pega mais uma Essa carta você precisa baixar o unicórnio uma vez E vê se ele solta a gema Oh, soltou a gema vermelha Quando é colorida Fica com ele Que é ponto Eu vou usar outra carta Abaixa o unicórnio duas vezes Um Ah, não acredito Gastei a minha carta, amiguinhos Eu esqueci de falar Quando sai a gema Incolor Passa a vez Não continua Eu tinha duas chances de abaixar o unicórnio Ai Preciso pegar outra carta Produção, abaixa duas vezes Um Que sortudo Você está com três gemas brilhantes Ai, amiguinhos Tcharam Essa carta Eu pego três gemas da produção Você precisa de uma carta Eu preciso de uma também Obrigada, produção Ai, amiguinhos Sua vez Não Ele recuperou As três gemas pra ele Agora a minha vez Pega mais uma Uma abaixadinha Eba Verde Sua vez, produção Não, amiguinhos Ele está pegando Essa carta Ele tem direito a pegar Uma gema Da tia Flá É, eu preciso de mais um Sua vez, produção Ah, é minha vez Uma abaixadinha Azul Não Não pega essa Não pega essa, produção Uma Preciso de mais uma carta Produção Pegou um Ele está cheio de gemas Amiguinhos Essa carta Produção Precisa me dar as três Dele Eu preciso pegar uma E passo as três Minhas pra ele Oh Duas Um Dois Branco A sua sorte é que a branquinha Veio depois, hein produção Agora Quando tem essa carta Com o número três E as cartinhas Eu posso trocar Porque como elas estão ruins Eu vou colocar as três aqui E pego três novas Pra tentar ter mais chances Eba Tcharam Me dá uma Vou pegar azul Uma abaixadinha Ah, esqueci de pegar outra carta Também vou dar uma Ai, o unicórnio caiu Amiguinhos De novo Eba Colorida Sua vez, produção Uma abaixadinha Verde Pega uma carta pra você E Essa carta Você precisa me dar uma gema Colorida Obrigada Uma abaixadinha Nossa, produção Você é muito sortudo E eu também Porque eu tenho outra carta Pra você me dar Outra gema Uma roxa Tá muito legal Esse jogo Amiguinhos Pode ir Trocar as três cartas Então põe no monte E pega três novas Minha vez Duas abaixadas no unicórnio Uma Branca não Branca não Eba 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 Duas Branca 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 aqui Tia Flá Um Abaixa uma vez Ah, branca Amiguinhos O jogo já está na metade Sua vez, produção Trocar Trocar as cartas Comigo Não, produção Por favor Não, produção Amiguinhos Não vale Olha a carta Que eu tinha E eu estava Guardando Não Ai, mas é minha vez Né Como eu tenho Essa carta Eu posso trocar As três Com o monte Não com ele Ai, eu perdi A melhor carta Do jogo Três Uma Ele roubou Uma gema Minha Duas gemas Pra mim, produção E mais uma carta E as duas Que vinham pra mim Ele pegou De volta Ai, amiguinhos Três Abaixadinhas Uma Duas Três Coloridas Uau Estou com Muitas gemas Sua vez, produção Preciso pegar Uma carta Uma Minha Ai Toma uma Estou com um pouquinho Agora Ele tem mais Que eu Minha vez Abaixar Uma vez Eba Uma Colorida Uma Vez Uma Colorida Ai, ele tem Muita sorte Amiguinhos Uma gema Pra mim Quero a vermelha Abaixar Duas Duas Vezes A Tia Fla Também Abaixar Duas Vezes Unicórnio Um Dois Uhul Estou com Muitas Uma vez Esqueci de pegar A carta Duas Vezes Uma Duas Nossa Mais 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 uma Carta Uma Vez Três Vezes Uma Duas Três Ufa Foi a Terceira E o jogo Está chegando Na reta Final Uma Carta Pra mim Duas Vezes Uma Duas Que sortudo Produção Uma Mais uma carta Pra mim Também Sua vez Uma Ai amiguinhos Ele é muito Sortudo Pega mais uma Carta Produção Um Uhul Mais uma Gema Colorida Sua vez Duas Nossa Que sorte Três Será que eu consigo Três coloridas Uma Só Duas Pulou A minha Vez E agora Eu preciso Pegar uma Carta Se sair A branca O jogo Acaba A gente Precisa Contar As gemas Para de tentar Olhar Minha Carta Produção Três Um Dois Três Não acredito Ele conseguiu Muitas gemas Uma Para mim Obrigada Produção Não acredito Fiquei na mesma Duas Para mim Uma Duas Sua vez Produção Um Dois Três Acabou o jogo Não acredito Agora precisamos Contar Essas eram as minhas Três cartas Você podia ter pego Todos os meus Agora Ah não Troca Vamos contar Estou de olho Em você Produção Não pode roubar Eu coloco As minhas Gemas Aqui E você Aí Eu vou chamar De pedra Preciosa Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatro Quinze Dez 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 Então Empatou Não acredito Então Os dois Levam o prêmio Você trouxe um prêmio Pra mim Não Ah então Você também Não vai ganhar Prêmio Produção Não Esse você Colocou Agora Empatou Então Pode me trazer Um prêmio Surpresa E eu vou te dar Um também Um Dois E já Oba Ovinho Surpresa Da Disney E o seu É um spray Antibafo Amiguinhos Ai É um spray Sabor Morango Olha Meu ovinho Surpresa Amiguinhos O seu foi Brinde E trollagem Ao mesmo Tempo Né Produção Vê se você Gosta Eu vou Abrir O meu Ovo Parece Um Kinder Ovo Só que Esse é Da Disney Qual será A miniatura É chocolate Ao leite Por fora Chocolate branco Por dentro E a surpresinha A Moana Não acredito Colocar o cabelinho Dela Cabelinho Não Cabelão Olha que fofa Cadê as perninhas Da Moana Moana não tem perna Olha a minha surpresinha Da Moana Que linda Muito fofa Amei Produção Cadê você Produção Ele não para De espirrar O spray De morango Amiguinhos Você gostou Né Mostra Chega Produção Mostra Para os amiguinhos De casa Como que é Nossa Que cheirinho De morango Amiguinhos Eu nem tinha visto Mas aqui está escrito Extremamente azedo Produção Engasgou Porque ele Espirrou um monte É um spray A gente aperta Com essa parte Virado lá Para a guela E produção Falou Que solta Um saborzinho De bala De morango Bem azedinha E não é Spray De antibafo A tia Flá Estava brincando É só Uma balinha Líquida Em formato De spray Então você gostou Né Eu também adorei A minha surpresinha Amiguinhos Deixem seu like E não se esqueçam Que aqui no canal Da tia Flá Mesmo que o YouTube Não te avise Tem vídeo novo Todos os dias Tchau